Fala galera, eu sou o David Jones, está no meu canal e olha, ó, 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 ó Nós estamos aqui ó, com o Super Fancy Pants, como é que é? Super Fancy Pants Adventure Acertou Isso, e lembrando galera que hoje, eu estou no Rock in Rio, tá bom? Me procura lá na arena, na arena, na arena, na arena game XP 17 horas eu vou jogar o Injustice, pra vocês, com vocês, com a galera Tá bom? Então, vamos começar aqui a brincadeira, ó Eu tô aqui com esse boneco, ele anda pra lá, ele anda pra cá, ele só anda, então Ele, quenta porra, ele é rápido, hein? Tem a menininha aqui, vai na menininha, calma aí Hey big bro, aí irmã, é minha irmã, olha lá, tá chovendo A luz, a luz, a luz, é? A chuva parou, tudo está diferente, olha Olha só que legal Eita porra Ah, eu acho que, né, eu acho que eles, então tô morando aí que deve ter sido mais barato, né? Vou botar a casa aí em cima, porque ninguém queria Que merda, hein? Tá bom, e agora? E a minha irmã desapareceu Sumiu Cabo, cabot, cabot Alguém se escondeu, tá Vamos lá Eu ando, eu abaixo, CTRL faz alguma coisa, não, SHIFT também não faz nada Que merda é essa? Nós podemos mudar a cor aqui Calma Tá, o que que tem aqui? Uma caverna? Como é que eu pulo? Como é que eu pulo? Não, não, tem... Calma aí Não é possível que não dá pra pular, gente Eu acho que eles queriam que eu jogasse no controle Eu sou hardcore, moro? Vou jogar no teclado mesmo Pendura aí Pô, animação, teclado... Ih, fudeu Eu não sei pular Porra Olha o bicho vindo, moleque E agora? E agora? E agora que eu não pulo? E agora que eu não pulo? Corre Passei Que isso? Meu Deus do céu Não, gente Agora eu só faço piruleta Eu tenho lápis, moleque Uma hora depois Ei Liberi uma nova cor Ei Eu não tava gravando nada Esse tempo todo Ei Que pariu Que frio, rapaz Bom, vamos então jogar essa porcaria aqui Eu não sei Eu não largo, cara Isso aqui é... Vambora Vamos matar o ninja Vamos lá Pula aqui, muito bem Mata esse arrombado E vai que vai, opa Cai no buraco Caiu, quebra tudo Nome de Jeová O que que tem aqui? Pô, agora tá meio zoom Aqui tá meio sinistro, hein Caraca, moleque, o bicho pula muito Porrada nele Esse ninja de merda é essa aranha aí, essa aranha aí do cacete Partiu, hein, irmão Uou Vamos lá Será que deslizar dá dano nesse cara aqui? Acho que não, né O ninja aqui é complicado, porque o ninja é brabo Esse lápis é brabo também, moleque Olha isso Olha o ninja Mata o ninja Mata o ninja Matei Eita, calma aí Para de pular, diabo Vem aqui pra morrer Deixar, moleque Morreu Nossa Ó, o que que tem a fazer aqui? Eita Bonus stage Opa, bonus stage Muito bem E agora? Ué Gente, como é que eu vou Não Eu não consigo Então eu acho que eu tenho que fazer o caminho contrário Eu tenho que vir aqui, ó Ó Ó Vim aqui Correr 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 E foi Dá Não vou Não, não Deixa Deixa Vamos embora daqui Vamos embora daqui Que isso aqui não tá legal não Tá legal não Arregou Vamos lá Sai daqui Sai daqui Caraca, moleque É o bicho piruleta master aqui, mané Eu só não entendi muito o meu objetivo do jogo É só ficar andando por aí Pegando essas conchas aí Matando o ninja É isso? É sim Caraca Se pendura Se fala Vamos lá Vamos ver até onde eu consigo ir Vamos embora Opa Opa Calma, mas eu acho que eu tenho que descer, não? Pão Não Ah Ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acabou Ei, ó Ela aí, ó Tudo bem, tudo bem, irmã Desce aqui Gato Não me interessa, não Vou lá Que isso? É um gato O que é isso, gente? Eu vou pegar a caneta agora? O que eu faço com essa caneta, gente? Caramba, eu tô num mundo fake Eu não tô entendendo nada Olha Olha só que alegria Caraca, moleque Ai, esse jogo é maneiro demais, bicho Maneiro Caraca, que irado, bicho Pimba 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 Toma Moleque, maneiro pra cacete Moleque, maneiro demais, mãe Muito bem bolado Gostei Maneiro demais, hein Adorei Adorei Tem um cara morto ali E aí, garoto O que você tá fazendo? Ah, essa é a sua casa? Ah, é Foda-se Morre todo mundo Tô nem aí Ah, blá, blá, blá Gato, gatinho Cadê um defunto aqui? Qual é o desse cara aqui? Oi Tá, não interessa não Vambora Ah, esse jogo é maneiro demais, mano É, mas tipo, muito Eu gostei E realmente, jogar no controle é bem melhor isso aqui Jogar jogo de plataforma no controle é muito melhor, né? Vamos combinar Ah, não, cara Não, gente Não, não, não Não era pra cair Não era pra cair, inferno Vamos lá Muito bem Cara, esse aqui, sem sacanagem É um dos melhores jogos indie aí que eu joguei em bastante tempo, hein Deixa eu te falar Bem louco Ih Fui enganado Não tem problema Ih, tem um morcegão agora Um morcegão maluco Um morcegão maluco Morre com um hit que eu É mole Olha o ninja O ninja que é brabo Eu sou um ninja Eu sou um grifú Eu sou maluco Pimbada Isso aqui é pula Ó Moleque, mas eu já passei um monte de coisa E até agora eu não passei de fase Como é que é isso? Tem o rato doido Ó o rato doido, moleque Ainda com B ele Ainda aqui Pimba O que que são essas merdinhas que eu pego? Cara, que eu não tô entendendo Tô com 300 dessas porro e quietinha Mas eu não sei pra que que serve Musiquinha envolvente, né? Envolvente Interessante Toma, toma, toma Toma Ó o rato doido Ó o rato doido Rato doido já era Ó o ninja O ninja aqui é complicado Mas ninja Eu recebi o upgrade Você não Eu estou de caneta Você ainda tá de lápis Você ainda tá no século passado Eu evoluí Agora o bicho Nossa Bora comendo Bora comendo Bora comendo Bora comendo Bora comendo Meu Deus Pra que ninja é pra cacete, maluco Tô no filme já que chama, né? Pronto Matei os ninjas Agora eu tô tranquilo Vambora Quero saber que outra ferramenta que eu vou pegar Que eu quero ver A musiquinha é demais Vamo lá, calma Ih Morreu Enganaram O que que temos no alto aqui? Tem negócio pra subir Eu vou cair E olha lá, e olha lá, e olha lá, e olha lá E olha lá Enganaram? Ó aqui Ó, não vai passar de fase não, mano Eu quero fazer os upgrades Tem upgrades ainda Quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Uou, aaaah Tinha mandado o Daiane dos Santos ali Pô, irado Tinha mandado um duplo twist Carpado ali, pô E aí não deu Cara, o que que é aquilo? Ah, tem um cara ali Eu pensei que era Pensei que era um negócio Mais roliço Como assim? Não entendi Agora a gente tá subindo Tô indo pra onde? Que eu não sei Ah, eu vou subir aqui, ó Não é isso? Ué Como é que eu faço pra subir ali? Ahá É, cara acrobata Aqui, ó É que, tipo O jogo é meio assimétrico Você vai pro lado que você quer Tá nem aí Eu tô avançando, mano Meu negócio é embora Meu negócio é embora Tô indo, hein Ai, ai, ai Ih, olha lá A gente tá deaf, mané Na verdade não... Ai, que burro Morrer de novo pra esse troço Vou ficar maluco, hein Isso Música é maneira pra caralho Tem vários caminhos, moleque Ih Olá, moleque Caminho também Vambora Opa Cuidado com esse troço Sem insta-kill Ah Ih, mudou a música Não, a música é tensão Chefe Eita Tá tremendo tudo O que que é isso? É o vulcão, moleque Olha lá Minha nossa Caraca, o vulcão cuspiu Corra Vou correr Ai, meu Deus Meu Deus É chuva É chuva de merda Calma aí, gente Corre, negão Ai Caramba Tamo matando aqui, gente Corre Moleque Apocalipse do churume É o que? Petróleo, isso? Ah Vamos lá Calma, calma, calma Ai Ai Vai Não, não quero entrar Essas porcaria, não Quero ir embora Moleque O jogo É grande Tem complexidade É diferenciado Eu gostei Mas muito Disso aqui Eu tô indo embora, mané Eu tô nem aí Eita Calma aí Eu quero matar esse boss aqui Volta aí Pro seu mar de merda Volta aí Pra esse limbo Que comigo é assim, irmão Entendeu, mano? Chegue no vilarejo Vamos pro vilarejo Cadê o vilarejo? Ai Calma aí Sobe aí, filho Uou Uou Deu certo Ó o vilarejo O vilarejo da banheira Caraca, moleque Isso aqui é uma banheira Banheira do Banheira do Banheira do rei Um bar aqui Galera, acho que eu vou acabar por aqui Esse vídeo Eu acho que esse jogo merece mais vídeos, hein Queria saber o que vocês acham Comenta aí Tá bom? Tchau